Fala galera, Street na área trazendo mais um vídeo pra vocês, vídeo de hoje, Street Fighter 4, é isso aí pessoal, o Street tá com vídeo novo no canal, curtam aí a apresentação e introdução do jogo, já já eu faço novos comentários. Apresentação show hein, muito bem bolado, muito bem feita também. O que é? Tchau. 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 Tchau.